Eita, eita danadinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova Viva pra todas as meninas Aça que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança no ar Viva pra todas as meninas Aça que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Recusa Imitações E aí, GG, caçula, sentiu? E aí, GG, caçula, sentiu? E aí, GG, caçula, sentiu?